Olá, Trader! Tudo bom? Marcos Massuda. E a aula de hoje é a análise da e-trade. Hoje é um índice com movimento esquisito, muito pavio, movimentos lentos, de repente fazer um candle gigantesco, meio agressivo de operar, não tão fácil de operar. Deu duas boas entradas por cruzamento, não foram entradas fáceis de pegar. E para quem gosta de operar operações scalp, operações rápidas, pegou ali um movimento de alta, operou contra a tendência e pegou várias vendinhas ali e deu ali a sua meta batida. Mas não são operações que eu recomendo para quem está começando agora, para quem sim tem experiência em fazer operações rápidas. Já o mini dólar com movimentos mais difíceis ainda, mercado quase lateralizado, deu os movimentos de manhã, mas também com pouca volatilidade, com pouca movimentação e muito pavio, mostrando uma agressividade no mercado, um mercado difícil de operar. Esse vídeo é um oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor, agora também com cursos online ao vivo. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joia, dá aquela curtida para ajudar o canal. Vamos então para as entradas do dia de hoje. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Dá uma olhada aqui, amanheceu em gap de baixa aqui de 300 pontos, quase 400 pontos, ficou lateralizado na parte da manhã, deu um movimento meio esquisito aqui às 9h40. Aí às 10h15 fez esse baita candle aqui de quase 700 pontos. E aí depois ele veio caindo até a VWAP. Você vê que hoje ele não conseguiu romper a região da VWAP depois das 10h30 da manhã. Mas olha aqui, no gráfico de 5 minutos, um excesso de pavio o dia todo, movimentos lentos, tirando esse candle rápido aqui, mas muito pavio mostrando uma agressividade no mercado e movimentos lentos de operar. Vamos dar uma olhada aqui na métrica do dia. Na mínima do dia até a máxima, que foi aqui ao meio-dia de 45, o preço andou somente 1.600 pontos. Lembra que o índice, em dias normais, ele anda de 2.000 a 2.500 pontos. Então o preço aqui quase lateralizado. Ele andou ali entre a VWAP e a segunda banda, ok? Então aqui vamos dar uma olhada nas entradas por cruzamento de médias. Nos 5 minutos ele não teve entrada. Vamos direto para o gráfico de 1 minuto aqui, que daí eu tenho mais oportunidades de entradas. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Então é o seguinte aqui, já na parte da manhã aqui, às 10h15 da manhã, ele fez esse cruzamento. Se você esperou esse candle, deixa eu dar um zoom aqui melhor. Então aqui, esse cruzamento de compra, mas o preço estava meio esquisito, fazendo aqui essa estrutura de torre gêmea que eu não gosto, que mostra a agressividade no mercado. Muito pavio até no minuto. Depois aqui, nesse cruzamento das 10h15 da manhã, ele deixou esse candle. Quem arriscou uma entrada por rompimento aqui, na entrada aqui, o stop bem caro, abaixo do candle de força, abaixo aqui da VWAP aqui também. Um stop de R$45. Primeira saída aqui na primeira banda, R$39. Segunda saída quase na segunda banda, não chegou lá, mas conseguiu pegar R$100 nesse movimento. Se você não saiu aqui, conseguiu salvar a operação aqui, com R$96 e encerrou a operação, ok? Então, essa foi a primeira entrada. De novo, um cruzamento difícil de entrar, mas o MACD e o volume financeiro dava a condição de eu tentar esticar essa operação até a segunda banda. Pena que ele não chegou lá, chegou muito próximo, mas conseguiu salvar a operação aqui ainda, quem não saiu nesse momento aqui. Depois, o preço ficou bem lento aqui nessa subida, ele veio subindo aqui, mas olha a dificuldade de subir, ele demorou quase aqui, opa, ele demorou quase duas horas para subir aqui mil pontos. E aí, nesta volta aqui, aí sim, conseguiu pegar o candle de força, cruzamento de venda, bateu na segunda banda, segunda banda, grande dificuldade de rompimento. Então, você já colocou o teu stop aqui, podia ter colocado aqui um pouquinho acima desse candle de força, esquerda e vermelho, e aí trouxe aqui até a primeira banda, pegou mais R$41,00. E aí, tentou puxar até a VWAP, ele acabou chegando até a VWAP, que mais demorou um pouquinho aqui, mas pegou mais R$100,00 nesse movimento. Apesar que aqui tinha saído, nesse momento, tinha saído por aqui com R$62,00, porque aqui ele ficou muito tempo lateralizado, ficou aqui com muito pavio, e difícil de operar aqui na plena de pressão. Nesse momento aqui, é importante você cair fora mesmo, quando ele fica consolidado. Isso mesmo, esqueci essa palavra, que estava buscando na memória, enquanto eu falava aqui, mas o mercado ficou consolidado aqui, muito perigoso, que é a famosa panela de pressão, e ele pode estourar a qualquer momento. Por sorte, ele acabou estourando ao seu favor, e quem ficou na operação ainda pegou R$100,00. Mas quem saiu por aqui, nos R$60,00, estava perfeito. E agora, no início da tarde, quem operou depois do almoço aqui, ele está dando umas entradas aqui, deu mais um cruzamento de compra aqui, nesse candle de força, o stop aqui não estava tão caro, R$24,00. E quem trouxe aqui até a primeira banda, demorou um pouquinho para chegar, pegou R$30,00, e acabou esticando aqui até R$88,00, quem teve a ganância de esticar a operação. Mas aqui, como ele demorou demais, já saindo da primeira banda, estava bom demais. E nesse momento agora, um novo cruzamento de venda aqui agora, pode ser que ele venha até a VWAP, mas de novo, já lateralizou aqui, fazendo topos e fundos alinhados, o preço deu uma lateralizada aqui agora, mas está com um cara que vai romper, e pode ser que ele venha aqui até a VWAP. Então, quem entrou vendido aqui agora, por exemplo, quem entrou vendido nessa região aqui agora, pode estar esperando trazer aqui até a VWAP, pegar R$70,00, ou já está pensando em sair fora, quando o preço fica lateralizado aqui, mostrando uma dificuldade de movimentação. Então, o índice, hoje no cruzamento, deu essas duas entradas bonitas, uma terceira aqui agora, no início da tarde, mas nesse movimento bom das 10 da manhã aqui, até ao meio-dia, aqui meio-dia e meio, o preço ficou bem lento. Então, mas aqui, se você perceber, vamos dar uma olhada aqui nas ondas de choque aqui, eu vou deixar no gráfico de 1 minuto mesmo aqui, você percebe que no gráfico de 1 minuto, dá para ter pego também operações por pullback aqui, operações, várias operações aqui, então, para quem gosta de operar aqui, pegou várias operações por pullback no gráfico de 1 minuto, também deu nos 5 minutos aqui também, deixa eu dar uma olhada aqui, no 5 ele acabou não dando tão certinho aqui na média 21, nós vamos pegar aqui no Renko, no Renko 5R também, deu algumas oportunidades, aqui você percebe que no Renko 5R, nessa subida lenta aqui, quando ele fica muito lento, você muda para um Renko maior, por exemplo, 8R, aí sim você conseguiu pegar boas operações por pullback aqui, operações de 200 pontos, operações melhores, um pouquinho demoradas as operações aqui, cada operação demorava ali 5, 10 minutos para dar certo, devido a sua lentidão, mas acabou dando certo aqui várias entradas aqui, e esse movimento aqui mais lento, também para quem gosta de operar retorno à média, por exemplo, tanto no Renko como no gráfico de candle, você consegue pegar a volta aqui também, pegar operações scalpzinhas aqui de 100 pontos, pegando essas voltas, usando aqui o canal de candle, como guia de entrada aqui nas operações, fazendo operações de venda, operando contra a tendência, então essas operações scalpzinhas rápidas ali, são operações perigosas, porque eu estou operando contra a tendência, o preço está subindo, e eu estou fazendo vendas aqui, usando o canal de candle, que é essa linha rosa aqui, como guia de entrada, e eu saio exatamente da média, que eu pego o afastamento da média, onde o preço se afasta, e volta para a média, o retorno à média, que é essa estratégia aqui, eu prefiro operar com o mercado lateralizado, mas quando ele está bem lento numa tendência, eu posso arriscar operações contra a tendência ali, para pegar operações, nesse caso o preço estava subindo, e você estava vendendo, então aqui eu posso pegar tanto a ida como a volta, eu posso pegar por pullback na média 21, e depois pegar a sua volta, para a mesma média 21, ou aqui usando uma outra média aqui também, ok? Então o índice hoje com várias oportunidades, não tão claras, mas para quem gosta de operar, é o jeito buscar ali, o modo de você conseguir as suas operações, e olha aqui, hoje aqui, eu estava analisando o gráfico, para ver entradas para análise da e-trade, então mesmo num gráfico difícil, para quem gosta de um Fibonacci, uma operação mais longa, nessa primeira pernada aqui, tracei um Fibonacci, você vê que a retração veio lá no 61,8, ou no 50%, mas na VWAP ele veio exatamente no 61,8, e aí olha o alvo perfeito, lá no 61,8, então eu podia ter pego essa operação, a operação mais lenta aqui, de duas horas, você pegaria mil pontos, então é uma operação muito demorada, para pegar somente mil, quer dizer, somente mil pontos, não, lembrando que o alvo que eu indico, para quem está começando ali, é tentar buscar no índice, 500 pontos, então mil pontos, é uma baita operação, mas aqui é uma operação que demorou demais, duas horas para pegar, mas de novo, para quem gosta de operações, mais esticadas, aí é uma boa oportunidade, então Fibonacci aqui, entrada por retração, no 61 ou no 50%, e alvo, o 61,8, operação clássica aí, usando Fibonacci, no mini índice, vamos dar uma olhada agora no mini dólar, o mini dólar hoje, um pouquinho mais chato que o índice, vamos dar uma olhada aqui, ele amanheceu em gap de alta aqui, de 10 pontos, muito pavio, você percebe aqui, lateralizou, subiu aqui, 16 pontos, desceu, 30 pontos, subiu de novo, desceu de novo, e agora está bem lateralizado aqui o preço, então nesse movimento aqui, até deu alguma coisa, mas o preço não andou, você percebe que ele ficou em travel up, e a primeira banda, no movimento bem curtinho aqui, então se a gente deixar aqui numa visitação normal, você percebe que o preço ficou bem lateralizado hoje, chato de operar, ok? Então aqui, no cruzamento dos 5 minutos aqui no dólar, ele deu um cruzamento aqui, às 10 horas da manhã, mas uma entrada difícil, porque não teve um gatilho claro de entrada, ele chegou aqui, vinha até próximo da primeira banda, mas um alvo curto, aqui cruzou, descruzou, lembrando que cruzamento próximo de VWAP, a gente não entra, depois nesse cruzamento, quem arriscou até, deu uma entradinha aqui nos 5 minutos, mas uma entrada difícil, porque é muito pavio também, entrada para pegar 5 pontos, vamos dar uma olhada então no gráfico de 1 minuto, se está um pouquinho melhor, deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom, vamos pegar aqui no início da manhã, então aqui, nos 5 minutos, esse cruzamento, na verdade, essa entrada aqui é dificil, porque o preço estava bem consolidado lateral, então vamos pegar essa aqui, esse cruzamento curtinho, mas um cruzamento para pegar um alvo curto, mas demorado, 5 pontinhos aqui, depois pegou aqui, mais 12 pontos aqui, essa aqui um pouquinho melhor, ele até esticou um pouquinho mais, aqui deu uma entrada, mas depois você foi estopado, e depois o preço ficou mais chato de operar, vamos dar uma olhada aqui já no início da tarde, que ele começou a andar um pouquinho mais, aí sim, com algumas entradas, mas também tomou um stop aqui bonito, nessa subida aqui, nesse cruzamento aqui, então hoje o dólar não tão bom de operar, o dólar hoje, eu nem vou mostrar o shockwave, também não deu nenhuma entrada boa aqui, mas vamos direto no, para quem gosta de operar, retorno à média, nesses dias chatos aí, é o jeito, essa estratégia de retorno à média, que é operações scalp, ele dá muita entrada, principalmente quando o preço está mais lento, está lateralizado, ou numa tendência mais suave, então você percebe que ele dá várias entradinhas aqui, scalpzinhas, de novo, usando aqui, essa linha rosa, que é o canal de Keltner, como gatilho de entrada, operações perigosas, porque o preço está caindo, você está comprando, está fazendo contra a tendência, o preço está subindo, agora estou vendendo, sempre operando contra a tendência, operações rápidas, aqui, o preço caindo, e eu estou comprando, pegando alvos ali, de 3, 2, 4 pontos ali, operações rápidas, e quando o preço ficar mais lateralizado, aí me dá mais oportunidades de entradas aqui, então, eu espero bater na linha rosa, para depois pegar a sua volta, mas, mesmo no retorno à média de hoje, difícil de operar também, então, o dólar hoje, não bom de operar, novamente, um dia ruim de operar, ok, vamos dar uma olhada, então agora, no mercado internacional, se for um pouquinho melhor, estamos aqui na plataforma, X-Tension 5 da X-TB, eu estou aqui no Eurocid, no gráfico de M5, e aproveito já, para convidar você, hoje às 7 horas da noite, está subindo um vídeo, completo, sobre, Inside Bar, né, eu vou mostrar a técnica, e também vou mostrar na prática, operações no mercado Forex, aula imperdível, hoje às 7 horas da noite, tá, então aqui ó, o Eurocid hoje, numa tendência de baixa, né, ah, bateu na terceira banda de pivô ali, mas ó, ontem estava bem lateral, então hoje o pivô está mais seduzido aqui também, né, então o preço andando bem pouco, falar a verdade aqui, né, com entradas por pullback de venda, mas operações não tão boas de entrar, o E100 também aqui, o Nasdaq, mesma coisa, uma tendência de baixa, andou também aqui, mas aqui também, ontem o preço ficou levemente lateralizado, então, hoje o pivô também, é, no movimento mais curto aqui agora, tá, então nesse momento, batendo na terceira banda, pode ser que, uma operação de compra, para pegar, essa volta, ou operações de venda, pegando a tendência de queda, o SP500, mesma coisa, no movimento também, não tão bom de operar hoje, o mercado, nesses dias, tá ruim, tá de férias também, né, o ouro aqui, ó, o ouro já numa tendência de alta subindo, bateu lá nos 1974, né, também agora, com entradas por pullback, de compra, fez um fundo duplo, reverteu o movimento, começou uma tendência de alta, entradas por pullback aqui, já o petróleo Brent, também no movimento bonito aqui, ontem subiu, hoje continuando, essa sua alta aqui, recuperando aqui, 77,26 aqui, e também entradas por pullback de compra, já o Bitcoin, Bitcoin bem lateralizado aqui, ó, ele deu uma subida na parte, é, na abertura do mercado aqui, tá, e depois lateralizou forte aqui, o Ethereum, mesma coisa, subiu, né, aproveitando a, é, no fechamento de ontem, e também mercado bem lateralizado aqui, nesse momento aqui, quase o dia todo lateralizado aqui hoje, né, então o mercado hoje difícil de operar, no Brasil e no mundo inteiro, vamos dar uma olhada então nos índices, como está acontecendo aqui, na Europa, né, DAX da Alemanha, 0,44 de queda, Reino Unido, 0,10, mercado asiático, né, o Nikkei, 0,42 de queda, e Hong Kong, 1,25, mercado americano, Dow Jones, 0,29 de queda, SP500, 0,73, um pouquinho maior, e Nasdaq, 0,85, né, aqui eu tenho as criptos aqui, Bitcoin 1,32, devido aquela subida na abertura do mercado, e também o Ethereum 1,83, já o petróleo Brent, 1,62, vocês viram a tendência de alta ali, né, 77,22, e o ouro, tá, no 0,00 aqui nesse momento, porque ele caiu e corrigiu também o seu movimento, abaixo dos 2 mil aqui, certo pessoal, então, ó, esses dias o mercado não tá fácil de operar, tá difícil, né, não tá se movimentando, com pouca volatilidade, então você é obrigado a fazer operações com estratégias, que pra quem tá começando, eu não recomendo, que é operações rápidas, scalpzinha, retorno à média, tá, mas, é, pra quem tem experiência, tá operando, tá conseguindo bater suas metinhas, beleza, parabéns, então deixa nos comentários, como você tá operando, lembra do vídeo que eu subi ontem, né, que eu expliquei assim, assim, ó, o day trader não opera todo dia, tá, não é obrigado a operar todo dia, se o dia não tá bom, você tá tendo muito pavio, gráfico agressivo, gráfico esquisito, não dá entradas claras, não opera, esse é, é o conselho, então assista o vídeo que eu subi ontem, que eu falo bem sobre isso, tá, então, é importante você tirar esses pesos, que a gente coloca, na gente mesmo, ah, eu tenho que operar todo dia, eu tenho que bater meta todo dia, não, se o dia tá ruim, eu nem ligo o computador, eu não opero, ok, então, você tem que saber identificar, um dia bom, de um dia ruim, e esse vídeo de análise, é pra isso mesmo, então hoje, mesmo com algumas entradas no mini índice, é um dia ruim de operar, um dia que eu recomendaria você ficar só analisando o mercado, e no simulador, praticando ali suas técnicas, mas sem operação, na conta real, pra evitar problemas aí, de perder dinheiro, ok, e se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal, e se gostou do vídeo, dá aquele baita joia, aquela curtida, pra ajudar o canal, e se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, chamado seja um membro, e a partir de 4h29, você pode ser membro do canal, ajudar aqui o canal, e ter várias vantagens também, na semana, no mês de junho, na primeira semana, eu vou fazer uma live, né, de Fibonacci, exclusiva pra alunos, e pra membros do canal do YouTube, ok, um grande abraço, deixa nos comentários, compartilha com seu amigo, e até a próxima aula.